A energia solar, que é renovável e de baixo custo, vem crescendo no país. O Brasil bateu recorde e atingiu 21 gigawatts de capacidade de geração em energia solar fotovoltaica instalada. Aqui é uma fazenda solar. Essas placas são responsáveis por captar a irradiação do sol e gerar 400 mil kilowatts hora por mês de energia. O suficiente para cobrir uma conta de aproximadamente 300 mil reais, ou seja, cerca de mil casas em média. Nós geramos energia aqui, estamos injetando na rede da concessionária e nós acreditamos essa energia que nós geramos aqui para várias unidades beneficiárias dentro do Distrito Federal. A adoção do sistema de geração de energia fotovoltaica residencial pode reduzir em até 95% o valor da tarifa mensal de consumo de energia. A energia solar é um sistema resistente, durável e, ao contrário do que pensamos, de manutenção fácil e baixo custo. Por isso, vem crescendo no país. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil atingiu 21 gigawatts de capacidade de geração em energia solar fotovoltaica instalada. Em apenas três semanas, bateu recorde e cresceu 1 gigawatt. São mais de 630 mil empregos criados e quase 30 milhões de toneladas de gás carbônico evitadas. Muito em função de resultados positivos que foram obtidos nos leilões de energia e também teve uma política feita pelo Congresso que o governo federal participou em relação à geração distribuída. As linhas de crédito para financiamento de veículos e aquisição de placas solares também têm contribuído para esse aumento das fontes de energia limpa e renovável no país. Só o caixa renovável de instalação de energia solar já liberou 100 milhões de reais para 2.600 clientes. Além da solar, a eólica e a biomassa também vêm contribuindo para a geração de energia limpa e mais barata no país. Eu acho que o Brasil deve quintuplicar todas essas três fontes de energia 100% renovável e aproveitar disso produzindo energia limpa e mais barata para todos. E com certeza a gente criar uma nova economia verde e neutremissões até 2050.